Na Estela de Azevedo Santos, eu sou atualmente responsável por esse axé. Axé é uma casa onde se faz culto aos orixás. Eu estou aqui há 50 e alguns anos. Eu sou iniciada há 75 anos. Fui iniciada aos 14 anos. Tenho corrido os louros porque minha família tem tido felicidade, meus amigos, as pessoas do axé também. Eu acho que até o momento ninguém tem se queixado. E os orixás têm mostrado a força dele, nos ajudando, nos dando condição de levar o nosso pensamento até onde for possível. Eu fui agraciada pelo infinito de completar 90 anos. Eu nasci em 2 de maio de 25. É vizinho de um centenário. Até 40 anos é a idade de fazer filhos. De 40 a 80 é a idade de namorar. De 80 em diante, você vai ficar sentado esperando a velhice chegar. E está começando a dependência dos outros. Não é mais dependência porque eu ainda penso. Graças a Deus. Ainda tenho condição de pensar, de ser as minhas coisas. Estou dando para quebrar o galho, não é? Com 90 anos, você já perdeu a censura. Se você fizer, é até engraçado. Todo mundo aprecia, acha lindo. Olha o que a música ela fez, entendeu? Às vezes fica até sem graça, né? Se diz uma coisa, o velho tem a obrigação de ser sábio. Eu tenho a obrigação de saber das coisas. O que é que eu fiz na vida, há 90 anos? Para saber alguma coisa. Isso já é uma vantagem grande. Depois, você está mais perto de descansar. Não sei também se eu vou viver mais de 120 anos, né? Aí com 90 anos, você já está pensando mais já no outro lado. Se é que existe, né? Porque nós que acreditamos em orixá, no espiritual, tudo sabemos, segundo os estudos, que daqui para lá, o dia que eu fechar os olhos assim, o espírito já vai, né? Já está em outro canto e o corpo ficou aí. Então, a gente já pensa nisso. Você sabe que lá, quando você fecha o olho, esfria o corpo. Não tem mais cinema, não tem mais teatro, não tem mais feijoada, não tem mais sarapatel, não tem mais uísque, não tem mais nada. Porque aqui é espiritualizado, sabe que temos as dimensões todas da vida, nascimento, crescimento, vida e morte. Agora, nos cabe a nos preparar para esse momento final. Só Deus não muda, rapaz. Tudo muda. Até você mesmo, quantas vezes você não se conhece, diz, pô, eu nunca fiz isso, agora dei para fazer, entendeu? Tudo mais com 90 anos. Estou falando tanto, rapaz, eu acho que é necessário eu falar tudo o que eu falei, eu acho que quero falar agora, porque se eu perder agora, eu não falo mais, né? Eu sou uma velha conversadora, agora estou conversando, vocês devem encher o saco. Eu, quando me entreguei à questão do espiritual, do orixá, eu aprendi que nosso corpo é um templo, porque nele está depositado o meu orixá, o meu santo, entendeu? O meu anjo de guarda, tem o espiritual, o espiritual sagrado da nossa vida. Então, se meu corpo é um templo, eu tenho o dever de cuidar desse templo, para que o orixá, o que me acompanha, se acomode, bem acomodado, e isso é que dê energia à nossa cabeça e ao nosso coração. Verduras, legumes, frutas, carne, peixe, tudo. Bebo água, uísque, vinho, refresco, refrigerante. Temos restrições às pessoas iniciadas, temos, chama-se, aô, oquizila. São coisas que não devem ser comidas, nem ingeridas, nem pegadas. E eu digo sempre que uma casa de uma Iá não é uma casa. Passa por uma repartição, passa até por uma cidade, porque são tantos a fazer e tantas coisas, tantos assuntos a serem tratados em uma simples casa como essa, que não tem medida. Muitas vezes, eu ligo para aqui, 10, meia, 11 horas, para pedir um conselho, para dizer que o filho está com febre, o vizinho foi para o nosso socorro, essas coisas todas. A maioria das pessoas não se lembra que eu tenho 90 anos, não. Quando vem com as conversas, conversas destrocadas, que não tem nada a ver com a idade, nem nada disso, vem, chega aqui e mostrava, pelo amor de Deus, me arranja um marido? Rapaz, se eu pudesse arranjar mais, eu teria arranjado o meu, eu não estava com 90 anos aqui sozinha. Essas coisas, tudo aqui é de fato. Sucessão quer dizer ocupar um lugar que está vago. O lugar que está vago, qualquer um pode suceder, entendeu? Aí ninguém sabe, aí, para os entendidos, em questão de orixá, de espiritual e tudo, sabe o que se comunica com o infinito, e sabe quem vai ficar, quer voltar, ninguém vai, né? Então, sabe quem vai ficar, quem vai ocupar o lugar, essas coisas todas que dão trabalho. Tem uma fila daqui, lá, nas sete portas, esperando quando uma estrela morrer, quem vai ficar sou eu. E quando uma estrela morre, e que já foi, então, um dia lá que se lembra, uma estrela, olha Deus, fique lá. Pronto. E aí vem outro. E assim, a vida continua. O velho, mesmo curvado, sempre está de pé. Curvado, mas a mente dele está trabalhando, os mais estão trabalhando. A coisa mais linda é quando você se comunica com os anciãos, pessoas de 80, 90 anos, que você conversa, essas pessoas têm conselhos maravilhosos para lhe dar, de acordo até, muitas vezes, com a sua própria vida pessoal, num conselho maravilhoso que você guarda aquilo, são lições verdadeiras. E, às vezes, muitas vezes não gostam muito de dar valor aos velhos, né? Porque lá vem fulano, quando é um velho, tem velho chato, viu? Eu digo sempre que a minha esperança são jovens. De zero a 99 anos, é a minha esperança, porque eu espero que os pedidos que nós fazemos aqui no Axé, com as orações, com preceitos, com iniciações, com tudo, o divino lá, Deus, Ele nos escute e facilite as coisas para nós, nos dando consciência do que é bom, do que deve ser feito, do que deve ser aceito, da nossa forma de agir perante o outro, perante mim mesmo. Se cada um, primeiro, respeitar a si próprio, respeitar o seu corpo, respeitar o seu orixá, seu espírito, sua alma, e eu acho que a vida vai tomar um rumo interessante. bastante. Tchau, tchau.